Quando imagino quão grande tu és Viver contigo, essa relação Desprender do meu ser uma força de vida Que chegue a ti o meu canto Expressão do meu amor Quisera poder num esforço total Acionar os canais de comunicação Da aldeia global A todos mostrar a real condição De ser livre Livre De ser livre Quando sinto sua presença em mim Agitação no interior Lembra a nascente de um rio em formação No mundo é tudo surpreend Entourbiando Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yeah, now Fly, fly, fly I sing Yeah, now Fly, fly, fly I'm gonna fly Yeah, now Fly, fly, fly Yeah, now Fly, fly, fly Fly, fly, fly